Salve, salve, tropinha! O vídeo de hoje vai ser sobre a Jojo Tordinho, né, mano? Porra, parece que ela falou aí pela primeira vez, quebrou o silêncio da treta dela com a Anitta, né? Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, mas a gente já vai deixando o like e outra. A plataforma não tá notificando vocês, então pra você queira interar de tudo, cancela a tua notificação e ativa novamente. E se caso queira uma divulgação aqui no canal, só chamar no charles.590.com E segue aí a explicação da Jojo Tordinho, beleza? Então já deixa o teu like aí e se inscreve no canal. Um dia, tô eu lá em Copacabana, fazendo cabelo, Anitta me liga e fala assim pra mim, é, estou grávida. Aí eu falei, cara, eu fiquei doida. Só que eu tinha que ficar monossilábica. Por quê? Porque eu tinha várias pessoas ali em volta de mim. E aí? Aí eu falei assim, ó, tô fazendo cabelo, quando eu terminar, eu vou aí na tua casa. Ela falou assim, não, eu vou no médico com a minha mãe, não, 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 eu vou te informando. Eu falei, tá. Nisso eu continuei conversando com as pessoas, o que eu tava conversando sobre a música de Beyoncé, as traduções da letra, que eu fiquei chocada. Porque eu nunca tinha parado pra ler, né? E daqui a pouco meu telefone encheu de notificação, notificação, notificação. Anitta me manda a mensagem e fala assim, você tá passando informação na minha vida. Eu falei, como é que é? Informação da sua vida? Ah, não, porque assistente da Fábio, a Fábio me ligou aqui, foi alguma coisa assim, e falou que você falou que eu estou grávida. Eu falei, eu não liguei pra ninguém, eu tô aqui fazendo cabelo. Tô num lugar cheio, como que eu vou ligar pros outros? Impossível. E eu nem conhecia. Peguei meu telefone, mandei mensagem pra Regina, minha assessora. Falei, Regina, você conhece fulana de tal? A Mariana. Ela falou, eu conheço. Falei, ó, a história é essa, essa e essa. Falei, vou falar com ela agora. Mariana mandou um áudio. Vou botar aqui pra vocês esse áudio. Estou lá na minha conversa com Clarissa. Aqui. Ó, deixa eu botar aqui perto pra vocês. Oi, amiga. Não, quem passou pra gente não disse que ela estava grávida, disse que ela estava suspeitando desde que voltou da ilha, né? E aí essa informação veio lá do lado do Gabriel. Inclusive foi a mesma pessoa que contou pra gente todo o bastidor lá da treta que ela teve lá com a família do Gabriel lá na ilha. A gente não deu direto porque a gente não tinha confirmação, né? E pedi pra Fábio ir lá perguntar pra ela. Porque se a gente tivesse a certeza que ela estava mesmo, a gente tinha publicado sem perguntar nada. Porque quando a gente pergunta ela, sabendo que é verdade, ela corre pro story pra contar na nossa frente. Igual ela fez com o DNA positivo do irmão dela quando a gente foi lá perguntar, entendeu? Então assim, nada a ver, cara. Nem com isso, Jojo, gente. Para! E aí, eu mandei esse áudio pra ela e falei isso pra ela. Falei, ó, tire suas próprias conclusões. Então contei assim mesmo pra vocês entenderem que foi o seguinte, né, cara? Ela veio falar depois de anos aí sobre o porquê ela não fala com a Anitta, né? E enfim, porquê não fala mais, que elas já foram próximas. Ela estava sendo acusada de espalhar coisas da vida pessoal da Anitta, tá ligado? E vender pra passar de fofoca. Essa era a acusação que as pessoas acusaram a própria Jojo Toddynho, tá ligado? E ela explicou que não foi bem assim, que não tinha a ver com ela essa situação. E aí, mano, qual a opinião de vocês? Deixem nos comentários.